Gostaria de saber se meu deck caro tá legal pra matar os oponentes numa lapada só ou se tá muito lento, upgrade de dé real, dé real, ok, o deck é um Shuyun, muito obrigado Fanash, muitíssimo obrigado pelo sub, não, o upgrade de dé real, ô, mas o dé real tá justíssimo, o deck inteiro custa 67, dé real é um aumento de 12% no deck, é então, os caras falando, não, porque ele não tem, não dá pra fazer deck de 100 reais, fazer deck de 100 reais, é isso aí mano, vamos ver como tá aqui, então, vocês já sabem como funciona né, eu sei que vai aparecer alguém falando, bota Mox Diamante, bota, bota Tundra, bota Vulcanic Island, o que mais vocês vão falar, vamos falar pra colocar Crypto de Mana, Force of Will, Time Twister, aí sabe, tem que escapar um né, não, boa noite Carrião, ah, Tabernáculo também, pior que Tabernáculo é ruim com o Shuyun né, então, não, vamos lá galera, lembra do orçamento do deck, tá, essa é a simática, eu acho ela meio funhezinha, correia, o orçamento é 10 reais, Magicatura, o que vai acontecer, a gente ganha mais uma zero até o fim do turno, e depois faz evidência a 1, ok, Ah, fica imbloqueável, legal, eu tô achando essa Eterna Teste Mágicas meio mirrada, Pronto Ó, alguém olha aí, pavô, vou contar o preço do Bailiff's Trix, que já subiu, já caiu tanto, que eu nem sei mais quanta tá, Ele cresce, ok, ele cresce, ok, bizarro, cresce, cresce permanentemente, Nivix bate bem, Jesse, ok, não, se tá 8h50, deixa quieto, passou a vontade, passou a vontade, passou a vontade, passou, 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 Pô, pluma, bom, bom negócio, ok, quanto a um jovem piromante? Oi? Dois real, dois real pode ser que ele valha, valha a colocada, Sim, canal do rosa, 10 reais de budget total Perdi o dedo, eu acho que é o dedo Engraçado, eu lembro que tinha outro bicho Que crescia idiotamente muito Oi, Dragonauts Qual que é o... Qual que é o... Kill Nifind, obrigado Iot, ele tá tendo a lembrar o nome Kill Nifind Eu ainda vou cortar essa lista, só botando as coisas que eu lembro, assim que eu lembro Zada eu acho fraquinho Zada eu não acho que compensa não A própria pluma, eu não sei se aqui é a boa Talvez seja, se eu tiver um spell de dadral com algo e tal, pode ser Sprite Dragon, nossa, é verdade A coisa que fica com o marcador é espetacular Então a Sprite Dragon tá tipo 3 reais, né? Por 4 reais o Sprite Dragon, sinto muito Mas por 4 reais, prefiro botar o Jovem Piromante Mume Ciclopica Da Mume Ciclopica O Ciclopo de Nivix tá aqui Não, acho que é isso mesmo Tem o Místico Se peça esse trick, você vai lhe tirar um cochilo Donizete, ela não é... Só pode carta... Ah, não, ela é branca e preta Só pode branco, azul e vermelho Essa aqui é sofrida, hein? Essa aqui é sofrida Opa, é pra tirar, né? Pra colocar, caralho Mano, esse vai ser o deck que eu queria colocar Ponder E não vai caber no orçamento Senhor Raposo, calma, cara Estamos começando a olhar o deck ainda Eu espero que tenha Se não tiver, eu vou colocar Se a do Rift é bom Tá, legal Ok Eu espero encontrar Crash Thru nesse deck Esse InstaTurba Esse InstaTurba é muito mano Gente, calma Eu nem olhei as cartas ainda Vai que... Não sei se tem Tem o Battle Rage Roup Charm da Iniciativa Puta, esse aqui é zoado, hein? Ele só quebra aura Quando eu li o Roup Charm Eu até pensei Ah, legal Você ganha dois de vida da Iniciativa Ou quebra encantamento Não, não, não Quebra encantamento local Ele quebra aura Não é qualquer encantamento Opt legal Pânico legal Presença do Ajânese Ao contrário Ao contrário do InstaTurba Presença do Ajânese Eu acho que vale a pena Leap with the Gods Shelter É, não tem Crash Thru Quanto dá um Crash Thru? E aí, Arthur Beleza? 5 centavos Tá no preço Ideal Calma, calma Vamos olhando O que já tem A gente coloca já já Esse aqui é legal Vou assinar esse Ok A Drogly Journey É meio Joada Postura valente Essa é bem boa Essa é bem boa A reversão dramática É bem pior do que parece Quanto dá um certo isócrono Da porra Não olho mais Mighty Leap Adamantina Amuleto Jeskai Beleza Dá mais uma Vive Life Para todo mundo Muito bom Eu não sei se Cancel É a boa Mas Tudo bem Se o cara tiver mana Ele tem mana Smash Aprender com o passado Aprender com o passado É bem ruim Eligida Imortalidade Também não vale a pena Emblema Nefasto Esse é brabo Mangola do Inquisidor Também é brabíssimo Esse inclusive Galera Fiquem de olho Esse Mangola do Inquisidor É aquela carta Que nunca toma reprint Deixa eu ver se ela Continua não tendo Nenhum Nenhum reprint Não precisa ficar nela Só né Animal de Asa É isso aí Carta em comum Não tem nenhum reprint Com efeito único E forte pra caramba Fica de olho aí Sabe qual é o problema Da Zada, Gaduvra? Zada é 4 mana 4 mana Eu não acredito Que esse deck Vai chegar em 4 mana E tenha jogo ainda Não, senhor raposo Não tem Infelizmente não tem Pique de trovador macho É boa Mísio e vira Ok Bossa Ótimo esse tanque de Mísio Ótimo mesmo Amuleto primal Ok Dust Corona Se eu quero ter colocado A carta de barra Dust Corona Só pra fazer uma piada Com ela doente Eu vou ficar chateado Movimentality Legal Mito com cruzado É muito bom aqui Campo de Precog Legal Skywise Teachings Aqui eu acho que é muito mana Sabe por que essa carta É ruim Nesse deck Sabe por que ela é ruim O camarada Ele tem um total De 3 cartas Que podem se aproveitar Do embate arcano Porque se estando em feitiço Custa 2 a menos Pra baixar A maioria das mágicas dele Custa Menos do que 2 E o embate arcano Não afeta só você Afeta todos os jogadores Então esse embate arcano Ajuda mais os oponentes Do que você Que tá jogando de Shuyun Ok Agora Vamos começar Vamos começar Do começo Pera um pouquinho Vamos ver as cartas Que não são 2,90 Um brainstorm Maluco Puta que pariu Z Raposo Z Muito obrigado Pelo resub Seis meses juntos Fico muito feliz De tê-lo aqui Não urânio Esse deck foi mandado Em fevereiro É um real Um real é pouco Slight of range funciona Slight of range funciona Slight of range funciona Caralho Maluco Eu olhei aqui E falei 22 reais Até parece que essa carta Vale mais de um real 4, 5, 5, 4, 4 Puta que pariu Deixa eu botar brainstorm Então Probe Deixa eu olhar antes Eu tô vendo Que Pera um pouquinho Tá caro Pô mano Mas guitarra que sempre Probe tá o preço De De brainstorm Qual que é a antidade Da água sangueta O problema é o seguinte Eu acho que a gente Já tem bastante criatura Eu Dessa lista Que eu peguei aqui Eu ainda vou cortar a criatura Ela é De fato Explica 3 mana Mas Ela é De fato Melhor que muita criatura Que tá aqui Isso é indiscutível Não vai entrar Slight of dragon Aqui de jeito nenhum Muito Muito caro Não acho que Super vale a pena não Viu Não acho que Que diz Vai Super vale a pena não Comparo a mesa Com o Dragonauts E que unifind Eu vou tirar aqui Unifind Porque ele não tem Nenhuma forma de evasão Eu vou trocar a criatura Porque a quantidade De criaturas Eu acho que tá boa Ah O cancel Podestou Você tá certo Não tem porquê Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu acho esse bicho Muito mana Na real tem uma galera Aqui que eu acho Muito mana Dragão Fara Tá 4 reais Se o raposo 4 reais Tá maluco É Save Wind Mage É interamente pior Do que Da Diágua Sangrenta Da Carrie Não Peraí 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 Que é o outro Que eu ia botar aqui Acho que É isso aqui Hum Dragonete Fagulhante Qual que é a dele Não 4 mana De cor específica Eu não arriscaria não Gente Se a carta Custa mais do que 3 Ela vai ter que ser Muito espetacular Pra valer a pena Soltar a fúria De fato Ela é muito espetacular Acidência de Skye É a boa mesmo? Eu tô com a impressão De que já tinha aqui 1,55 Desvira os bicho Compra e descarta É Eu tenho que admitir Que a acidência de Skye De fato É um monstro Aqui Brute Force Tá aqui já É Temor Battle Rage Ah que susto Tá tem por 24 centavos Veja Já tem o Leão de Strix Que dá marcador Eu não sei nem Que cartas é essa Você tá falando Ele dá O troll Ele falta o implacável É muito mana Enigma Drake É Não Prefiro que ele cresça Do que ter um número alto Falou Bem aqui Sabe o que é fantástico? Eu não acho O Rolling of Talk Melhor do que As Nessas de Skye Aposto que o Blessing Já tá no deck Eu preciso de mais coisa De um mana Que compre carta É assim que você tá no deck já Mas eu quero coisa de Eu quero coisa de um mana Portent tá Caro Foi reimpresso Agora 45 centavos Porra É um bom negócio Ó o que já tá no deck Qual o desafiador É o All Strike? Ou é o que dá mais um Mais ele Dá um draw Tá no deck Tá no deck já Blacksmith's Kill Esse não é aquele que dá Não Só ajuda Para artefato Blacksmith's Kill Seu Raposo O preço é o problema Olha Se quer Fustan de Takara Eu não sei Mas Faithless Loot Não tá Não de 55 reais Mas o de 1,50 Resolve bem Eu não acho que o apressar Esteja no deck Não Todo dos sonhos Não ajuda A curva de mana E não A pressar não está no deck É uma boa mesmo Cruze 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 é mais um motivo Para não colocar Bicho que usa Cemitério No deck Doze cartas Estamos colocando Três Seis Nove Doze Quatorze Vou tirar Brainstorm Por causa do preço Vou tirar Probe Por causa do preço Será o Vision Tá caro? Storm Chaser Mage é massa De fato Não pode estar Quatro reais Fucking ser um Cinco reais Fucking ser um Visions Não é possível Mas está Cinco reais Ser um Visions Uma fortuna Storm Chaser Tá 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 Daquele jeito Melhor que a Opa Tinha uma corujinha Aqui que ia achar Uma porcaria Estricto do palco celeste E Daqui eu ainda Vou tirar Pera Três Seis Nove Doze Treze Três Seis Nove Doze Três Quatorze Tem que sair mais uma E o watch vai sair Light offhand Porque eu realmente não gosto Light offhand Não Pintura Pintura íntima De jeito nenhum Pintura íntima O orçamento Do upgrade É dez reais Você pagaria Metade do preço Do seu deck Para um Sunforger Estou tirando Brainstorm Que é dois reais Porque está muito caro Eu não acho Que custe Que leap Donizete Cinco reais Está fora Leap Leap já está no deck Só leap Está no deck Já Aqui Salto Antispeite É fria Expedite Ah Apressar Expedite Ok Disney Full Stroke Não estou nem Nem considerando Ok Olha o Mara Mystic É igual O E-Dragonaut Só que É É igual O E-Dragonaut Ah Está duro Está brincando Ah Um de dano Que Maletadura Eu acho Que é isso Aqui mesmo Turma Piromante Aqui a gente Deu um talento Nas criaturas O que mais Tem de humana Aqui Essa É uma boa Essa é uma boa E aí Eu coloco Ela No lugar J-100 Está muito Humana Pior que Eu não sei Se eu Colocaria Tanto terreno Que entra De jogo Virada Mas Daí De escala Hum A gente tem Bastante coisa Que fica Inbloqueável Pique Trova Domástico Já está no deck Show of confidence Tem potencial Eu gosto Dela Eu não gosto De se enlouquecer De fúria É Eu acho Que leve Iluminância É muito Caro Ué Cleve Iluminância É muito Caro Golpe Estudor Já está No deck Show of confidence Yeah Show of confidence Besson Do apóstolo Já está No deck Emergence Caves Também É Está começando A ficar Sem espaço Mesmo Para tirar Coisa Ok Eu tiro A parada Da trample Já tirei Uma E ela Só é importante Vai sair Presença De Ajani E é isso aqui Turno É Eu arrumei Aqui Crash True Eu já coloquei Wait Eu tinha Arrasou Quantidade 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15 É aqui Sem mexer Muito no preço E aí De preço Aqui Aqui vai dar 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 Acho que estamos Prontinho Assim colocamos criaturas Na real, a gente só melhorou cartas Trocou cartas por outras cartas baratas Que também são melhores do que ele já tinha O cara tá ficando de boinha aqui Francamente, o que eu faria Nesse deck Seria tirar todos os terrenos que entram virados E foda-se, bota a terra no básico Deixa a vastidão Deixa a terra de desenvolvimento E 34 lenda de básico Porque é bem importante pra ele conseguir Mana de pé Se bem que não é tão crucial assim Porque ele precisa de mana de pé no turno 3, ou no turno 2 Menos ainda no turno 1 Mas acho que é isso aqui mesmo, galera Tô feliz com a mudança